parte aqui pessoal lá embaixo essa parte lá embaixo ali ó aqui é um poço pessoal muito fundo as pessoas costumam pular daqui até hoje ainda pulo ainda lá embaixo é as pedras né pessoas lavando roupa e tudo mais eu saí da cidade de Itajibá para poder fazer esse vídeo aqui porque eu já tomei muito banho aqui pessoal aqui é a parte de cima aqui é a parte de cima aqui é o outro lado da fonte que é a parte de cima ali ele lado ali naquele caso ali ali é a parte que eu tô vendo esgoto é poluído aquela parte ali ó é a parte mais limpa que as pessoas estão lá pessoal eu vou lá naquela parte lá essa parte aqui os pessoal eles não pulam muito não essa parte aqui nós geralmente eles pulam mais na parte de baixo que é aquela parte ali que eu filmei para você entendeu vou ver se eu consigo ter acesso vou ver se eu consigo ter acesso àquelas partes lá embaixo lá na pedra eu resolvi filmado eu vou descer filmando um pouquinho para ver se eu obtenho uma boa imagem já tomei muito banho aqui pessoal tomei muito muito banho aqui tá ai eu vou ver se eu dei aqui eu quero mostrar e se eu testei de fora lá embaixo na pedra onde e para quem nunca veio essa cidade olha lá ó pra quem nunca veio essa cidade olha lá ó questa cidade olha o ó gente tá vendo ó ó INVÉ benzinais pra mim usa tudo bem já é diferente e no dia é aqui já é um topo de uma árvore, aqui pessoal, lá embaixo da nada nada aqui seus 15 metros de altinha vou seguindo aqui pessoal, estou sem pressa, então se eu estou sem pressa, então vamos filmar suavemente eu vou pessoal entrar mais adiante na cancela que eu estou vendo ali e aí eu vou ver se eu obtenho umas imagens decentes para filmar para vocês eu vou descer mais embaixo aqui para tentar fazer umas... eu não sei se é proibido pessoal, porque eu estou vendo ali uma cerca aqui eu não sei se é proibido entrar aqui, mas eu vou mais adiante se morar alguém naquela casa ali, eu não sei se eu posso entrar aqui ou não, mas eu vou descer pessoal eu vou mais adiante descer mais adiante porque eu não conheço muito bem não, mas se alguém falar alguma coisa eu volto, simplesmente eu volto vou descer aqui pessoal, eu não sei se essa imagem está escura vou tentar clarear mais um pouco aqui, eu vou ver se clareou mais aí eu vou aliar a ponte eu vou descer pessoal, eu vou descer aqui e eu vou filmar para vocês, é lá embaixo pertinho lá pessoal eu aqui graças a deus aqui eu estou de cabeça erguida eu falei para vocês que ia filmar, eu vou filmar filmar pessoal vocês merecem vocês merecem ela lê o alto ali, vocês merecem vocês merecem fazer pessoal viajar de Itajibá para aqui para fazer essa coragem pessoal, eu só posso eu só não vejo aqui que por acaso eu tiver digamos assim sem dinheiro para botar combustível mas se eu tiver pessoal não vou cansar não vou cansar de vir aqui aqui onde eu se encontro, está vendo ali é a parte que eu vim eu me encontro agora pessoal, eu vou descer e vou mostrar para vocês aonde eu estou lá em cima lá em cima está a ponte, né de onde eu vim aqui está o rio é, aqui está o rio esse rio aqui pessoal é o mesmo rio de lá de Darimeira que faz Darimeira porém ele já corta e sai aqui no Gungugi é, eu vou passar pessoal água no rosto ali e vou me aproximar mais aqui tem uma cadeirinha ali que alguém botou para sentar e aqui está o rio é isso aí belo né top eu vou tentar passar por essas pedras aqui e vou só não posso cair aqui porque eu estou com o aparelho na mão aqui ó camarãozinho esse rio aqui ó esse rio aqui se vocês conseguirem chegar ali ó pessoal a dificuldade toda que eu tenho para atravessar esse rio é só esse pedacinho aqui ó dessa pedra ali para aquela dali que não dá cinco metros chegando para lá depois pulando as pedras ali eu consigo chegar no outro lado olha que lugar top para você uma piscinazinha para você tomar um barro de boa e aí e aí e aí pronto cheguei aqui agora eu vou essa parte aqui pessoal ela não confunda que eu tô vendo a água fazendo um círculo e vou eu vou chegar mais adiante ali eu vou mostrar pra vocês gente aqui pessoal se eu seguir aqui vou passar embaixo da ponte eu tô observando aqui pessoal aqui eu tô me pegando aqui pra mim passar pra lá não vou ter como porque deixa eu ver o que eu posso fazer colheres deixaram aqui dentro aqui pessoal é um lugar muito bom viu de que querem assim vini gungugi pode vir que tem lugar pra tomar banho aqui ó tem umas horas e só não vem aqui quem não quer que lugar pra tomar banho aqui ó que bem tem ó gente celular tá tremendo é porque eu tô passando sobre as pedras aqui viu vou mostrar pra vocês lá ó ó lá ó a ponte lá em cima ó ó ó aqui pessoal pra quem gosta de pescar carinha ali é poço pessoal ela parte ali é poço tá vendo ó que estrutura espetacular dessa ponte show de bola ó pessoal é isso aí eu vou filmar até mais em cima ali pra vocês porque eu vou retornar pro lugar de onde eu vim aí porque eu creio que o celular continuar com espaço aí eu vou vou filmar mais pra vocês fazer mais vídeo pra vocês e porque esses dias pessoal eu não tive condições esses dias eu não tive condições de fazer vídeo pra vocês porque porque eu não tive condições de fazer vídeo pra vocês justamente porque eu tava impossibilitado pessoal sobre o trabalho então olha que o trabalho às vezes sufoca a gente a gente fica sem tempo pessoal pra fazer nada a gente fica sem tempo pra fazer absolutamente nada eu peço perdão desculpa vocês por eu não por eu não poder fazer o vídeo tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com vocês tá bom deus abençoe fica com deus até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.